I was walking dead, stuck inside my head, I couldn't get out, turn the lights down, the voice is inside, so loud. Décimo Rally Bike, de Governador Edson Lobão. I had a jumpstart, catatonia, I couldn't feel, I wish that I could disappear, the voice is inside, so real. You stood by my side, night after night, night after night. You loved me back to life, life, from the corner, the way it is inside. You loved me back to life, life, from the corner, we loved me back to life, life, from the corner, we loved me back to life. You were��яж, life, from the corner, we loved me back to life, we loved you back to life, life, life. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém Amém Aqui é o Cláudio Sol, aqui é a Débora, exatamente quando ela tinha 6 meses de idade, iniciava o primeiro Rally Bike, ali em Ribeirãozinho da Roça. E hoje eu venho agradecer os colaboradores, em nome da Prefeitura Municipal Geraldo Braga, Telma Plácido, Cariando Abreu, Flávio Materiais para a Construção, Vereador Boaz, Cabral, Júnior do Posto, Diego da Saúde, Juscelino Despachante, Hamilton Miranda, Mercantil Pequente, Haroldo da Saúde, Diego Estrutura Modas, Vaz Produções, Lindomar do Gás, Marcos Freitas, Sargento Dutra, Júnior do Forro, Doutor Vini, Samuel Gambira e Planeta Motos, na pessoa do meu amigo Vilardi, que nos ajudou bastante neste evento. Amigo Vilardi, Samuel Gambira, fazendo parte da organização aí, em mais uma conquista, décimo Rally Bike 2018, um abraço a todos os participantes que participaram com a gente desta trilha. Valeu, muito obrigado, este DVD é para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma